E, finalmente, aqui estão outros mecanismos de regulação da atividade enzimática. Como você sabe, existe a inibição por retroalimentação, na qual o produto pode, na verdade, regular a atividade de uma enzima que esteja em uma posição de controle em uma via. Existem os mecanismos epigenéticos que modificam a atividade de uma via através das modificações pós-tradução, tais como a fosforilação e desfosforilação. E vamos terminar aqui.